galerinha aqui quem fala é o aladim e hoje você estou no meu restaurante isso aí opa a merda já está cheia entra gente pode entrar já abri sente aí que eu vou pegar o pedido de vocês eu estou de galinha zinho meu restaurante e estou de galinha quem vai querer um frango assado vamos lá pegar o pedido aqui do povo ajuda aqui meu funcionário por enquanto só tem um funcionário zinho porque eu estou começando agora acho que vou botar um fogãozinho aqui para poder ajudar meu funcionário calma deixa eu pegar esse pedido aqui também esse aqui esse aqui é isso aí a dudinha está aqui chegou agora para me ajudar a jogar da oi dudinha eu estou aqui no restaurante gostou do restaurante é estou começando agora resolvi abrir essa empresa agora e vamos que bom ganhar um dinheiro vou mandar aqui meu forno vai se ficar rapaz estou de galinha gostou da minha roupinha está bonitinha meu rostinho rostinho do naruto cabelinho é lambidinho e de galinha calma aí calma aí eu já vou te ajudar moço se eu estou aqui falando com minha galerinha meu deus eu vou ali levar o pedido de alguém oi você tá bom vai comendo aí e deixa o dinheiro em favor imagina ela vai embora e não me paga tem segurança ali na porta é eu que segura saiu calma aí opa comidinha pronta comidinha pronta calma aí deixa eu dar comidinha aqui da galerinha tá comendo aí gente por favor elogia hein galerinha se vocês gostarem da minha comidinha hein por favor opa ela nasceu tá bom e a moça vai ficar para lá me olhando aí vai trabalhar é que ele já fez pedido já fez tudo tá perdoado já é despedido eu sou um patrão muito... sou rígido ali agora ali tá vamos comendo aí opa alguém saiu quer o dinheiro caroteiro ó deixou ali ó viu que é meu carote eu vou botar mais uma lava-louça eu vou botar mais uma lava-louça que eu tô precisando calma aí como é que você vai colocar? ah assim que aparecer não quer aparecer cadê? pesquisa é quando eu peço o carro aqui pesquisa quer botar aqui entendeu? ahn... então eu vou botar uma loja ó um fogão vamos arrumar um fogãozinho? aqui ó aqui ó um lava-louça tá bom e um fogãozinho também arrumar espaço agora eu vou opa aqui ó dinheiro não sei como você tá arrumando bota essa lava-louça aqui não pode? não? agora? coloca aí ó é né tá aí fogãozinho você coloca ali do lado do verde é né é vou colocar aqui mesmo tá bom esse fogãozinho eu vou colocar ali do lado do verde vai aqui dois mas pode falar? não vai não vamos lá calma aí gente eu vou lavar minha louça calma aí deixa eu botar aqui meu restaurante eu vou colocar aqui né mas vou colocar lá aí ó tinha dado isso tá no cantinho pronto agora sim minha empresa tá crescendo hein calma aí eu tenho que se eu atender eles vão roubar minha grana como que eu vou atender eles e eles vão roubar minha grana você não pode fazer isso agora porque minha lava-louça tá lavando entendeu é por isso que eu tinha o primeiro depois que eu botei mais outra lava-louça entendeu vai entra 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 irmãs gêmeas é irmãs gêmeas é vou botar o outro lado aqui uma lava-louça restaurante tá bombando ainda opa gente opa estou aladinho pode entrar tá gente no restaurante seja bem vindo e vamos lá ai que bom eu vou pegar o pedido eu sou aladinho galinha 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 não tem nada aqui pegar seu pedido opa vai trabalhar se despedida hein estou estressando esse cara opa vou pegar aqui da gêmeas opa ai eu estou aqui do lado se quiser de mim é só me chamar tá bom eu estou aqui atendendo a galerinha tá galerinha enquanto eu estou fazendo comida galerinha deixa o like lá galerinha tá bom assiste nosso vídeo todo ajuda o canal dá aquela moral tá bom e por favor por favor me segue no instagram meu instagram não tem nenhum seguidor ajuda a gente galerinha por favor vamos que vamos calma ai opa tem alguém aqui já peguei pedido esse também tá eu vou já botar a comidinha aqui no fogãozinho porque eu tenho que alinhar até o serviço outro fogãozinho aqui tá opa já dei comidinha pronta tchan nananana outro pra você tá bom agora comidinha pra você e vamos lá crescer esse restaurante tá vou ter que dar a volta ai pra galinhazinha preguiçosa não guarde andar não tá vamos ver ó ah não tá me estressando você tá fazendo eu ficar a bala pra cá dei a comidinha tá bom eu tenho dois fogãozinho e tenho duas lava-louças vamos ver aqui agora agora vou ter que servir humm deu fome galerinha não deu fome você não eu tô cheio de fome ai uma pizza humm um macarão um espaguete humm vamos lá que eu tenho que ir nesse restaurante que eu quero ficar rico opa já saiu né pegar aqui o dinheiro não quer ninguém me dando calote não hein acabou tá vazio acabou então vai vai entrar moço seja bem vindo pontinho botei pra lavar mais alguém por favor bora libera espaço meu chão ali tá caraca louco fui ver gente eu tô sem cadeira no restaurante né caraca mano calma aí eu acho que eu compro as cadeira né galerinha verdade eu tô sem cadeira nenhuma caber mais gente né o restaurante fica cheio ficar grande e bonitão ei moço quer pegar seu pedido tá bom que daí por favor tá bom alguém vai entrar aí entra entra por favor entra entra tá bom senta aí já tá cheio só falta mais um pra ficar cheio então por enquanto eu vou aqui e vou comprar humm deixa eu ver o que que eu vou comprar galerinha mais cadeira né eu criei uma mesa mas não tô vendo a mesa aqui não tem mesa só cadeira então vamos botar mais um banquinho aqui e mais um banquinho tá eu vou atender esse moço aqui entra em favor aí eu vou botar mais um banquinho aqui e outro vou botar aqui pronto vai caber mais gente e aí minha lojinha poder vender mais tá na 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 pega seu pedido 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 tá bom agora vamos cuidar é ah vocês estão me estressando hein bota aqui calma aí já vou atender aí hein calma aí bota aqui e aí vou levar aqui um lanchezinho pra alguém quem é que vai comer prontinho pega seu pedido entra moço senta aí por favor você é bem vindo ao restaurante do aradinho aham cozinha aqui uma comidinha já vou aqui servir esse cozeiro é meio preguiçoso esse cozeiro fica só cozinhando é porque eu atendo e sou garçom tá bom tá bom bota aqui e vamos que vamos vamos trabalhar que é muito bom ganhar um dinheirinho cadê meu dinheiro como é que veio meu dinheiro calma aí eu tô em que rank aqui caraca tô lá embaixo tô pobre demais meu deus do céu que vergonha dá comida aqui do povo hum e você galerinha você já foi e você já deu o like aí já me seguiu galerinha se não se ainda não fez isso faça por favor eu estou aqui trabalhando honestamente bom que bom bota aqui e aqui comidinha já vou atender você moço só um minutinho por favor estou meio enrolado tem uma nome aqui não tá tá bom entra aí por favor hum hum leve up upe agora tem um camarão hum cachorro quente amo cachorro quente amo amo deixa eu ver aqui se eu tenho mais um fogão daquele ali que eu tô vendo que esse colar não quer trabalhar hum não quero hum fogão já tenho tá eu vou botar mais um banquinho desse e mais um banquinho desse tá bom banquinho é bom pra galerinha sentar aí eu vou botar um banquinho aqui e outro aqui pronto peguei essa comidinha prontinho e aí galerinha vamos comendo aí hein por favor hein onde tinha comprado fogão hum hum tá bom entra aí por favor entra entra vão entrando por favor sente-se aí seja bem vindo ao restaurante do Aladdin aqui aqui ai tô ficando cansada uff trabalhando muito vou tomar aqui a hora do encerramento pra poder descansar e ir pra casa descansar tô muito cansado é vamos comer vamos comer mais alguém quer alguma coisa? não acho que tá ficando cheio meu deus do céu tá chegando a mussolinha calma aí moço aguarde na fila por favor um pouquinho tá bom mominha ó como é que você tá entrando? ei o que você tá fazendo aqui? restaurante vai comer alguma coisa? vai comprar alguma coisa? pô entra no meu restaurante ó educada aqui aqui puxa né não deu nem um oi você vai de restaurante e não comprou nada puxa tá vamos lá vou pegar aqui vou pegar aqui vou botar a comida pra se vir aqui também pronto vamos lá e aí? ainda não peguei a comida de vocês? meu deus desculpem gente meu deus aqui aqui cadê? 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 calma aí gente tô dando comida aqui do povo só um minuto eu vou atender todo mundo só um minuto vai moço vai aqui aqui tá vazio? tá bom? eu vou atender os clientes tem que ser tudo na cautela aqui 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 entra aí só um minuto por favor só um minuto tô na correria liberar espaço posso sentar aqui que bom? tá satisfeito então por favor elogia aí por favor da estrela pronto todo mundo cansado bora galinho corre galinho vamos trabalhar tá bota aqui na minha lava a louça e assim meu restaurante tá crescendo ai que lindo que tudo meu restaurante tá quase crescendo crescendo tá bom aqui aqui acho que eu tenho que colocar lavar a louça gente tá bom aqui aqui uh e mais funcionário tô muito cansado vamos lá pegar comida de quem cachorro quente quem pediu cachorro quente aí por favor? tá tá bom entra aí entra aí bora moça seja bem-vindo ao restaurante do aladino pegar as pedido pegue o seu 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 hum tá bom tá bom vou trabalhar tá contratado tô precisando de ajudante toma aí tô ganhando várias estrelinhas eu sou muito bom ah quanto tem um garçom rapaz que beleza tá fazendo tudo sozinho já tá cansado meu 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 Deus eu tenho só 492 dólares é dólares nem reais não é dólares aí garçom valeu hein deixa eu ver se o garçom pega ali minha mesa vamos ver se ele faz alguma coisa garçom deixa eu ver ah ah viu garçom sai pra tudo rapaz que beleza uff faz tudo que eu tava fazendo oh gloria tava cansado e aí manda ele entrar por favor ali garçom faz tudo tá contratado vou dar até aumento garçom faz tudo pra mim tudo minha mãe já tava doendo já tava querendo fechar o restaurante pedir demissão cansado bom trabalho muito agora enquanto meu garçom atende eu vou montando minha loja deixa eu ver se dá pra contratar mais alguém ih dá pra contratar mais alguém calma mais um chefe de cozinha não vou contratar mais um empregado e agora ah não posso botar chefe de cozinha tô sem dinheiro calma aí deixa eu botar mais um cozinheiro pra quê vai fazer o quê eu prefiro chave de cozinha eu prefiro chave de cozinha ó que eu tô aqui quietinho só vendo a galera trabalhar vamos trabalhar gente olha ali pega meu dinheiro por favor poxa ó tô vendo eu tô vendo vocês enrolados hein eu tenho que fazer as coisas bora isso isso aí tô tô pagando vai trabalhar vai trabalhar tô pagando tá pagando isso chamou seu funcionário minha loja tem que crescer agora tô 235 tô cansado já eu vou mudar esse fogão de lado tá bom lá 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 peguei esse pedido peguei esse pedido peguei esse pedido vou botar aqui a luz pra lavar e vamos lá enquanto eu tenho funcionário eu posso visitar a lojinha dos outros que agora eu tenho funcionário sabia? calma aí deixa eu visitar a lojinha dos outros que isso? que eu vim para aqui? que isso? que isso? calma aí enquanto meus funcionários estão trabalhando vou lhe buscar a lojinha dos outros corre 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 calma aí hã? deixa eu ver paga a hora? como assim? ah tá não, já tô voltando já só fui chegar aqui a lojinha dos outros já voltei hein cheguei hein vou trabalhar hein tô de olho hein todo mundo comendo aí tá tudo bem por aqui? tá bom então eu vou botar mais um banquinho aqui que eu tô querendo ganhar mais dinheiro só um momento gente pra caber mais pessoas também então se eu botar uma cadeira aqui deixa eu ver eu queria mesa mano tô conseguindo achar mais mesa pra botar minhas mesmas minhas mesmas não querem vender não aqui embaixo rapaz meu deus raciocina eu vou botar mais duas mesas e vou botar uma duas três quatro ela não deu mais dinheiro tô ficando pobre vou botar aqui logo mais uma mesa pra chamar o povo pra poder ganhar meu dinheiro só um minuto pegar seu pedido e pegar seu pedido tô amando amei esse jogo galerinha gostei agora vou botar aqui minha cadeira aqui vai trabalhar hein dá uma olhada aí por favor sai vai palatina por favor vou botar aqui não não sai tem que sair não aqui 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 galerinha eu dei só um pause rapidinho só pra vocês verem como ficou meu restaurante galerinha olha que lindo tinha quase ninguém agora meu restaurante está cheio estou rico então estou chique é é posso ir aí comer não não pode entrar penetra aqui só quem tem dinheiro aqui agora estou rico mas eu tenho dinheiro olha olha meu dinheiro aqui ó tenho quatro mil três quarenta e cinco nível quatro tenho mais tenho mais eu estou rico bora gente vai ficar parado aí você tem 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 uns funcionários aqui que eu estou vendo que não está trabalhando eu queria saber como é que despede para despedir eles ai você precisa ajuda você é uma galinha muito chata calma aí não 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 obrigado aqui é só cozinha meu restaurante é restaurante de rica mas eu tenho cinco mil tem nada até a palma eu já tenho aqui eu tenho cinco mil calma aí deixa eu botar isso aqui ai eu estou muito atrasado com minha minha comida meu deus do céu é muito pedido calma aí vai ter que servir alguém ah volta aqui dá ah poxa só vou botar a luça para lavar é o melhor cheio é eu vou pular aqui oh calma aí vou pular aqui oh calma aí estou pegando a luça estou pegando a luça porque tem dinheiro né vamos trabalhar vamos trabalhar cambada tem ninguém parado aqui não hein calma aí calma aí isso aí eu vou continuar jogando e vou para a minha o meu restaurante com um level bem altão já está level 4 agora calma aí calma aí entra aí gente por favor calma aí calma aí calma aí deixa eu ver eu acho que eu preciso botar o que um fogão eu acho que preciso botar mais um cozinheiro aqui mas as coisas estão demorando muito um fogão calma aí calma aí eu vou botar mais um cozinheiro pra trabalhar aqui calma aí Eu vou botar mais um fogão, eu vou botar aqui, os cozinheiros que vai liberando para me colocar. Eu vou colocar fogo índice, caraca, aqui, mas eu não vou botar fogão caro não, eu sou pobre, vou botar fogão barato, o que é esse aqui? Lava-louça, 5 louças, como assim, eu não preciso pegar mais não, ele não pega? É isso? Um aí, calma aí, eu vou botar aqui, botei agora 3 cozinheiros, tem mais fogão, é mesmo aí, Duda, você bota aquela avalouça lá para subir? Claro. Tem certeza? Eu tenho certeza. O senhor comprou a tua, e tu vai ficar, vai ficar castigo. Não. Calma aí agora, calma, calma, olha quantos fogão eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fogãs, 3 lava-louça, um monte de funcionário, eu estou rico, Duda, eu estou rico, agora, eu vou botar um, o que é esse aqui? O que é? Caraca, não, lava-louça eu já tenho muito, essa lava-louça eu não vou botar não, 3, 3 mil? Deixa esse jeito que está, calma aí, eu estou pensando em botar uma mesa arrumadinha, né, para o pessoal, será que dá mais dinheiro se eu fazer isso? Ou é que? Vou ter o mesmo empreendedor. Ah, então, então não, então aqui no restaurante não pode ser tão chique assim não, senão eu vou gastar muito dinheiro, calma. Eu estou olhando aqui, uma chico, eu estou olhando aqui, o que é esse aqui? Carpete, caraca, dá para arrumar, olha lá, deixa tudo bonito, meu Deus do céu. Você ainda pode botar um lugar assim, por isso que tem problema. Ah, tá, então, quando você está sem dinheiro, eu vou botar um lugar assim. Ah, eu vou botar um lugar assim mesmo. Ah, por enquanto não dá para botar, porque eu sou pobríssimo. Aqui, vou pegar tudo aqui. Aham, eu sei, 34 mil é alguma coisa. Não, eu não vou botar um lugar assim mesmo. O que? O dinheiro para comprar um andar de cima. O que? O dinheiro para comprar um andar de cima. Eu sei, mas eu não vou comprar, porque eu não vou gastar um dinheiro. Calma aí. Calma aí. Não tem nada não, é só o teto, normal. Calma aí, agora. Estou trabalhando, você está me atrapalhando em trabalhar, Duda. Vai caçar alguma coisa para fazer. Eu sou criante. Calma aí que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando para sustentar você, Duda. Aqui é meu restaurante, para poder pagar um colégio melhor para você. Entendeu? Te dar a coisa melhor. Então, para isso eu tenho que trabalhar. Eu quero estar no meu colégio. Calma aí, olha. Eu quero estar no meu colégio. Calma aí, olha. Eu quero estar no meu. Estou aqui. Para isso eu tenho que trabalhar para poder manter você. Eu que estou trabalhando. Então, deixa eu trabalhar. Deixa eu ver. Está bonitinho. Eu sou a galinha trabalhadeira. Galinha. Eu sou a galinha trabalhadeira. Como é que anda? É muito engraçado. Eu sou a galinha trabalhadeira. Deve ficar com sono. Isso aí. Agora eu vou pegar comida. Eles deviam pegar comida, não é? Eu tenho que pegar as comidas. Vamos aí. Eu tenho que pegar comida. Eles não pegam, não. Estão três funcionários na cozinha. Tem uns cinco aqui, olha. Cadê o meu funcionário? O meu funcionário não quer fazer nada, mano. Eu estou achando que eu vou despedir todo mundo. Vou ficar fazendo de novo. Vai ver só. Calma aí. Calma aí. Dá obrigado. Eu estou amando o meu vinho. Pronto. Está legal? Está show. O meu vinho está cheio. Para não ficar muito grande. Mas eu vou voltar com esse vídeo depois. Para vocês verem. Como é que ficou o meu restaurante. Está bom? Que eu vou fazer a parte de cima. Eu vou botar mais coisas. Eu vou juntar meu dinheirinho. Que ainda está pouco. Está bom? Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Assiste o vídeo todo. Para poder ajudar o meu canal. A bater a meta. Está bom? E segue também. Está bom? E por favor. Vamos lá no meu Instagram. É rapidinho, galera. Dá uma moralzinha lá. Me segue lá. Está bom? Estou começando agora no Instagram. Valeu? Tchau, tchau galerinha. Fui que fui. Tchau. Tchau.